Essa semana é decisiva para o comércio varejista, né? Isso porque no domingo, dia 14, é o dia das mamães, né? Ah, isso é bom. A data gera muita expectativa para a grande parte dos empresários. O varejo aposta em vendas superiores às realizadas no mesmo período de 2022. E a reportagem está aqui. Pode balançar. Os comerciantes apostam no ano quente para empresários e lojistas. Comemorado no segundo domingo de maio, o dia das mães tem um forte apelo afetivo. A expectativa é que o movimento vá aumentando gradativamente até o sábado, dia 13, véspera da comemoração. Cara, essa época é uma época muito boa, né? Uma época muito expressiva. As pessoas realmente vêm para as ruas, né? Vêm comprar o presente de sua mãe, né? E aqui na nossa loja a gente tem de tudo, tem um pouco, né? A gente tem um presente para todas as mães aqui da loja, então a expectativa é muito boa de vendas. Por meio de uma pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a expectativa é que o volume de negócios seja igual ou superior ao do ano passado. Em 2023, 61,3% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais esperam que as vendas deste ano sejam melhores ou iguais do que as vendas do ano passado. Para o comércio varejista, o dia das mães é a segunda melhor data em vendas, perdendo apenas para o Natal. E este ano tem uma meta toda especial, superar 2022. Olha, de 2022 para cá, teve uma melhora expressiva nas vendas, né? Principalmente para o dia das mães, né? Que é uma data tão especial, tá? Então a nossa expectativa de vendas este ano é maravilhosa. Para o filho que ainda não decidiu o que fazer para alegrar a rainha, vai a dica especial. Uma rasteirinha ou perfumes. Vestuário e perfumaria seguem firmes na liderança de presentes desejados. O período que envolve o dia das mães também aumenta muito da demanda por produtos voltados mais ao público feminino, tais como os vestuários, calçados, joias e perfumes. Além disso, o período também aumenta muito o setor de serviços e turismos, tais como os restaurantes, os salões de belezas e os hotéis. Esse ano, os empresários esperam que os consumidores gastem em média de R$ 70 a R$ 200,00 presenteando as mães e o pagamento desses presentes sejam feitos de forma do crédito a prazo. Para impulsionar as vendas, os comerciantes pretendem sim investir em promoções, liquidações, além também da boa e velha propaganda, da diversidade do mix de produtos e de um atendimento diferenciado. Vivam as mamães, né? É.